O que é que eu tô com medo? E tem que estar mesmo. Salve galera, cês tão de boa? Primeiro eu fiz a origem de Fred Kruger, depois a de Jason Voorhees. E hoje, pra poder fechar o trio de terror mais clássico na minha opinião, temos a origem de Chucky, o brinquedo assassino. Que fez muita gente depois de assistir esse filme, ficar com medo de seus próprios brinquedos. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, me segue nas redes sociais que tá aí na tela e também na descrição. E agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Charles Lee Ray, também conhecido como o Estrangulador de Lakeshore, é apelidado de Chucky. E é o antagonista da franquia Brinquedo Assassino. Chucky foi criado por Dom Mancini e é interpretado por Brad Dourif. Tanto em uma voz, em todos os filmes do Chucky, Brad Dourif fez a voz dele. E tanto em atuar. Brad Dourif é o Chucky versão humano. Chucky é um maníaco insano assassino em série cujo espírito habita um boneco good guy. Que no Brasil ficou como cara legal ou boneco bonzinho. Ele sempre tenta passar o seu espírito pra um corpo humano, pois ele tá cansado de ser sempre um boneco. O personagem se tornou um dos maiores ícones de terror, muitas vezes mencionado ao lado de Fred Krueger, Jason Voorhees, Ghostface e Michael Myers. E tem sido muito reconhecido na cultura pop várias vezes. Chucky ficou tão famoso e popular, que em 1999 o personagem Chucky foi indicado para o MTV Movie de melhor vilão do filme Bride of Chucky. Mas você sabe qual é a história de origem desse personagem? Bom, sem mais delongas, vamos até ela. Charles Lee Ray, nascido em 24 de janeiro, é conhecido como o Estrangulador de Lakeshore. E ele é nada mais nada menos do que um serial killer que manja muito dos budu da macumba lá. Ele está em fuga da polícia em 1988, em Chicago. O motorista e parceiro dele se chama Eddie Caputo, que foge na sua van para fugir da polícia. Charles se esconde em uma loja de brinquedos, mas aqui ele leva um tiro do detetive Mike Norris. Charles sabe que vai morrer, então ele jura vingança contra Mike e Eddie antes de mandar a alma para um boneco bonzinho através de um ritual voodoo. Que eu não vou colocar aqui, porque eu sei que tem gente que se incomoda com essa cena da macumbinha. Trovões e relâmpagos destroem a loja por causa da macumba lá. Mike encontra o corpo de Charles, achando que ele estava morto. Mas ele estava completamente enganado, pois o seu corpo poderia estar morto, mas a sua alma estava em outro lugar. Que antes do ritual, era um simples, inofensivo e inocente brinquedo, que agora se tornará letal e extremamente mortal. Que isso, falei bonito agora, parecia até narrador de cinema. Um dia depois, a mãe solteira, Karen Barkley, compra um boneco bonzinho de um mendigo cracudo para o seu aniversário do seu filho, que se chama Andy. O famoso camelô, tá ligado? O boneco que agora é possuído por Charles, que se chama Chucky, mata a babá de Andy, que se chama Maggie. Batendo nela com um martelo de brinquedo, fazendo ela cair do apartamento. Detetive Mike suspeita que Andy tenha matado ela, porque o garoto fica falando que foi o Chucky, mas pô, ninguém acredita que é verdade. E a trama se inicia, Chucky mata Eddie Kabuto, vai atrás do cara que ensinou ele a fazer as macumba lá, mas no final, ele acaba morrendo depois de levar um tiro no coração. Mas antes, ele já tinha sido queimado, tinha perdido a cabeça e tomou uma porrada de tiros fora os espancamentos. Chucky é icônico. Do segundo filme em diante, os produtores trabalharam mais e mais no personagem, o deixando sádico e engraçado, fazendo piadas de humor negro e que sempre quer se dar bem. O que praticamente hoje em dia, todo vilão é assim. Mas na época, era algo inovador trabalhar vilões, fazendo eles terem carisma e serem bem mais reconhecidos do que o próprio protagonista. Chucky teve ao todo sete filmes. Os dois primeiros são considerados por muitos os melhores. Eu particularmente gosto de todos. Ultimamente, Chucky não está tão atual nos filmes como antigamente. Ele tem sido muito esquecido. Muito por causa de seus últimos filmes que não tem feito muito sucesso. A noiva de Chucky pra mim foi genial. Trazer ele com aquele novo rosto e fazer do filme uma comédia com elementos de terror foi uma boa ideia pra mim. Mas já estão enchendo o saco. Porque o elemento carisma do primeiro filme foi muito esquecido. O Chucky, um cara sério e badass, foi deixado pra trás. Os dois últimos filmes de Chucky não foram muito bem recebidos. A Maldição de Chucky e O Culto de Chucky não foram lá muito bem. Apesar de comparado ao A Maldição de Chucky, O Culto de Chucky pra mim é bem melhor. O Chucky tá bem mais assustador comparado ao outro filme. Com uma cara fofinha e de brinquedo mesmo. Mas legal. O A Maldição de Chucky pra mim não foi ruim. Eu só não gostei desse novo Chucky. Ele com essa cara de boneca, cara. Pô mano, o Chucky é homem. Ele tá num tamanho muito grande comparado aos outros filmes. Com maior cabeção e tal. E eu prefiro mais o Chucky Gore. Com um rosto assustador mesmo. Nesse filme ele tá com uma cara de cavalo do caramba, mano. Sei lá. Recentemente foi anunciado um reboot de Chucky. Iniciando tudo de novo lá do início dos filmes de Chucky. A primeira foto do visual novo de Chucky foi revelada. Eu particularmente curti. Achei ele com cara de brinquedo mesmo. Não com cara de bonequinha. Meio assustador, tá ligado? E o reboot parece ser bem mais aterrorizante. Não tendo muita comédia pelo que parece. Mas nós só temos que esperar esse filme sair pra nós tirarmos nossas próprias conclusões. Mas o que muita gente não sabe é que Chucky é inspirado em uma história real. Robert, o boneco assombrado. Ou Robert, the enchanted doll. É um boneco que está exposto no Whiskey Martelo Museu. Que segundo a lenda, o boneco é assombrado. Por causa de magias e coisas voodoo. Mas isso é próprio para um outro vídeo. Eu vou falar dele em um outro vídeo específico, só pra ele. Como eu disse no começo do vídeo, Chucky é icônico. Virou muitas referências e que até hoje é lembrado. Ganhando desde aparições na televisão, revistas em quadrinhos e até mesmo brinquedos próprios dele mesmo são vendidos. Fora outras coisas que o boneco assassino que com certeza te causou muito pesadelo e muito medo. E com certeza deixou você com mais medo ainda dos seus brinquedos. Fez. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal. Ativem as notificações. Me sigam nas redes sociais que estão aí na tela e também na descrição. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Falou.